Ela merecia, ela merecia esse encontro com você. E olha, essa história toca a mim, a Manalisa toca a todo mundo, viu, Grisa? E muitas pessoas estão se manifestando aqui pelas redes sociais e eu não queria ler algumas mensagens que estão chegando. Vamos dar uma olhadinha. Marcelo falou assim, não percam a fela humanidade, anjos ainda existem, que história, não é à toa, aconteceu no céu. Que lindo mesmo, que ideal, não é isso? E eu acho que a gente sentia exatamente isso, Marcelo, que você falou. E quando a gente contasse essa história, as pessoas pensaram assim, não é que a gente tem jeito, não é que a humanidade tem jeito, né? A gente tem que valorizar as coisas bacanas. A Tata falou assim, aí gente, que história linda, tão bom ver que ainda existe gente de bom coração. É muito bom mesmo, Tata. Então, veio com sangue, histórias que acalmam o coração, ele é com sua humanidade que tem esperança. O piloto que voltou para que a passageira pudesse embarcar e poder se despedir da mãe antes do seu falecimento. A gente está falando que tem histórias que a palavra do coração, claro que tem a pobre enorme da Mildes, né? Mas tem o conforto de saber que ela foi acolhida no momento do tratador, que ela foi se despedir da mãe dela. Quantas pessoas sonham por esse momento para poder dar um último adeus e um último olhar, né? É tão difícil. A Lerilda diz, eu e mais quem está chorando? Olha, Lerilda, a gente está aqui se segurando, é isso mesmo. Quem mais está chorando vendo o encontro? Meu Deus, que bênção que o outro Deus age de formas inexplicáveis. É isso mesmo. Só para a gente ter uma ideia exata, que é claro que o ministro é emocionado. Então, para as pessoas entenderem, você tem uma seara absoluta ali na tomada de decisão, mas o que poderia ter acontecido, esse tipo de sanção você poderia ter sofrido, ou de disfunção? O que poderia ter acontecido se não houvesse uma avaliação do que o senhor deve ter formado? A gente faz uma atenção, ainda bem diferente, é tradicional. A gente faz um cliente que fala tarde, que vai precisar ver isso, né? A gente mora lá, tem parede, trabalha. E a gente fez o voo para as viagens, a gente viaja com vida, depois com vida, depois com vida, depois da noite. E se o pessoal for, faz um limite, parece uma fantasia para quem tem gringado, ou a cidadania está perto. Então, é um ataque muito grande. A gente atrasa o consumo, o tipo de técnico, não há problema, porque a segurança...